Vamos lá pessoal, antes daquele pedido sempre importante, para você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo, você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo, vamos juntos com as primeiras do dia, sempre com o oferecimento de kto.com, na hora de apostar, de se divertir, de palpitar, kto.com, utilize o meu cupom SAMUEL, você terá 20% de bônus no valor do primeiro depósito, kto.com, onde a diversão acontece para maiores de 18 anos, tem Cruzeiro em campo nesta noite de Copa Sul-Americana, e você pode passar na KTO para deixar aquele palpite para Cruzeiro e Alianza da Colômbia, o jogo às 9 horas da noite, no Gigante da Pampulha, e aí você tem a chance de conferir as odds, Vitória do Cruzeiro, 1.32, empate 5.0, e Vitória do Alianza, 10.0, favoritismo amplo aí para o Cruzeiro, o Alianza que perdeu na estreia para a equipe do União Lacalheira, o Cruzeiro empatou com a Universidade Católica, lá no Estádio Olímpico Atalalpa, em Quito, no Equador. O outro jogo do grupo já aconteceu, Universidade Católica 1, União Lacalheira 0, União Lacalheira perdendo em casa, Universidade Católica assumindo a liderança do grupo com 4 pontos, um gol de saldo, vamos ver hoje o que acontece, Cruzeiro tem um ponto, e a equipe colombiana ainda não pontuou, jogo importante para o Cruzeiro, para seguir uma nova caminhada agora, que tem Fernando Seabra no comando técnico, o Cruzeiro se concentrando agora pela manhã, na Toca da Raposa 2, 23 jogadores foram relacionados, a principal novidade, Gabriel Verón e ele ficando como opção no banco, Fernando Seabra com o time na cabeça dele, a escalação saindo somente uma hora antes da bola rolar, mas talvez aconteça ali uma mudança, enfim, vamos aguardar em relação ao time que vinha atuando, neste primeiro momento, claro, é mais do que normal, o técnico continuar com uma base que vinha jogando, e aos poucos vai colocando as ideias que ele tem para o Cruzeiro na temporada, a bola rola às 9 horas da noite, Mineirão, que vai receber aí um público próximo de 20 mil torcedores, está falado pessoal? Um abraço, até a próxima, vamos que vamos! Notícia urgente para os torcedores do Cruzeiro Olha só o que acabou de acontecer Uma novidade surpreendente foi divulgada, e tenho certeza de que você não estava esperando por isso Se inscreva já no canal para não perder nenhum vídeo com as últimas notícias do Cabuloso Não se esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações Voltando ao Brasil O atacante Roger Guedes, que saiu do Corinthians no ano passado, está novamente em destaque na imprensa esportiva brasileira esta semana Ele, que está atualmente no Allian, no Catar, está em excelente forma no Oriente Médio, com 17 gols e 4 assistências em 19 jogos pelo clube O nome do jogador agora está sendo discutido em dois dos maiores clubes do Brasil, o Cruzeiro e o Flamengo, equipes que têm disputado os principais títulos do continente nos últimos anos De acordo com informações do portal Palmeiras Press, o jogador foi oferecido a ambos os clubes, com o Palmeiras manifestando interesse na negociação No entanto, o jornalista Jorge Nicola conversou com o empresário de Guedes, Paulo Pitombeira, que atualizou a situação do jogador Pitombeira afirmou que não há possibilidade de o jogador retornar ao futebol brasileiro, pois ele está muito feliz no Catar e em ótima fase Ele também negou que o jogador tenha sido oferecido a ambos os clubes, contradizendo as informações anteriores É importante destacar que no Allian, o jogador recebe cerca de 5 milhões de reais por mês, um valor muito acima do que Flamengo e Palmeiras poderiam oferecer E agora, torcedor do Cruzeiro, queremos saber sua opinião Comente abaixo o que você acha disso tudo Sua opinião é muito valiosa para a Raposa Fique ligado, pois a qualquer momento traremos mais notícias do Cruzeiro para você